Primeiro, vou começar por dar-vos as minhas saudações e hoje é o sexto dia dos ensinamentos de primavera e gostaria neste sexto dia de falar, de concluir a discussão da 13ª boa ação dos versos autobiográficos de Boas Ações que discutimos no último dia e a controvérsia de se o Miquel Dordes tinha ou não escrita a carta de controvérsia em relação aos ninmas. E em termos gerais, e hoje queria falar, fazer um resumo do assunto das diferentes objeções à Escola Nyingma e as respostas a essas objeções. Em geral, eu ia falar de um número de situações que foram encontradas na nossa história do Dharma, mas, e quando lemos esta história do Dharma, e pode ser importante falar de alguns eventos, e isso penso que talvez vos possa fazer compreender a situação. Se eu falar demais, pode ser, podem ficar aborrecidos, mas a minha intenção não é essa. Em geral, no Tibete, falamos da tradição mais antiga, da primeira vaga de traduções, não vou falar de como esta divisão ocorreu, mas, quando... Mas, quando... Muitos destes mestres escreveram textos que eram refutações de falsos mantras, e a razão nessa altura era, quando se falava de falsos mantras, em que eu estava a falar, na tradição dos tantras, havia muitas utilizações não apropriadas dos tantras, e foram escritas nessa altura essas refutações para impedir a utilização inadequada de todos esses tantras. E, nessa altura, não havia clara distinção entre as tradições antigas e novas como agora. E, portanto, o objetivo principal desses textos, da refutação, essa refutação, era para refutar aqueles que se dedicavam a falsos mantras secretos, da união e da libertação e assim por diante. E era, portanto, para refutar a utilização errada desses mantras. E isso também ocorria nas tradições mais antigas, mas também nas outras. E essa refutação das práticas de falsos mantras não tinham a ver com uma objeção aos enigma. Era, em geral, quando Atisha estava em Samye, ou foi ao Tibete, o templo maior que existia no Tibete era Samye. E, nessa altura, em Samye, ele viu que havia uma biblioteca onde ele viu que havia muitos textos, muitos manuscritos dos tantras secretos que ele nunca tinha visto na Índia e ficou bastante surpreendido porque ele vivia na Índia e tinha estudado o Dharma lá. e veio ao Tibete, que é um país remoto, e ele aí encontrou toda uma série de textos que não estavam na Índia e ficou muito surpreendido. Ficou encantado e ficou muito feliz que os reis tibetanos, os reis do Dharma, tinham conseguido e reconheceu-os como sendo bodhisattvas, como é escrito na história da sua libertação. O que isto demonstra é que em Samye havia uma quantidade de textos em sânscrito dos tantras e também, mais tarde, tropolou-te-se ao tradutor. também encontrou um manuscrito em sânscrito do tantra de Guiyagarba, em Samye. E o manuscrito era do Guiyagarba Tantra, que é um tantra que para os Nyingma é extremamente importante e enviou-a com alguém para oferecer a Tchumdan Rigtrao. E quando ele viu o manuscrito em sânscrito, ele pensou que os Nyingma têm realmente uma fonte de textos. E ele escreveu uma prática, a Prática Ornamental com Flores, que era do Guiyagarba, que é um grande comentário sânscrito sobre a tradição de Guiyagarba Samyaja. E, da mesma maneira, há muitos comentários indianos que estão traduzidos e entre os tantras havia um comentário sânscrito sobre a tradição de Guiyagarba Samyaja, escrito por Budhajana, por Visma Mitra. E por essa razão podemos dizer que o Guiyagarba Tantra devia existir na Índia. Há muitas outras provas de que ele existia na Índia, era conhecido na Índia. Da mesma maneira, nos tantras antigos, se muitas vezes aparece assim em Sinai, há algumas críticas, normalmente aparece assim, eu vi, e no Guiyagarba aparece assim em Sinai, o que parece um pouco estranho. e normalmente diz três vezes, e no Guiyagarba Samyaja diz que é quatro vezes. E também diz que Vajrasat é a divindade principal. E isto é muito diferente da forma como aparece nas tradições Sarma, ou nas tradições novas. e dizem que, e há pessoas que dizem que isto são quatro erros, mas quando olhamos para ele, vemos que nos tantras novos há explicações semelhantes às de Guiyagarba Tantra. Isto não prova que eles não têm autoridade, mas isto não prova que que esse texto não seja e não seja autêntico. Quando lemos os catálogos do Kangyur e do Tengyur, vemos os há uma parte aos catálogos mais antigos e há comentários nele do Guiyagarba Tantra e há comentários também sobre e por esta há diversos comentários e por essa razão havia também um grande pandita indiana que veio ao Tibete como Rinchen Zangpo e traduziram ambos alguns trabalhos do Vishudayaruka e Chondarira não era apenas um erudito tibetano, ele tinha um conhecimento absolutamente vasto do Kangyur e do Tengyur. Ela era uma pessoa muito importante a nível do conhecimento do Kangyur e do Tengyur e da mesma maneira Sakyapandita disse que havia tanta raiz de Vajra Kileya traduzido do manuscrito em sânscrito e Tarla Nyingma Gelsen também disse ver o manuscrito em sânscrito de Vajra Kileya no palco quando olhamos para isto desta forma as práticas que estão incluídas na tradição antiga no Nyingma existiam na Índia também e também há muitos outros textos encontrados nos tempos modernos em Duonguang há uma pequena coleção de textos de Zogchen encontraram um manuscrito um antigo manuscrito nestes textos e há também os tantras do Vajra Kileya nesses mesmos manuscritos portanto acho que temos que há tantos manuscritos e textos a considerar que se não os examinarmos sem os examinarmos cuidadosamente dizer que são falsos não é correto quando temos os ensinamentos de Zogchen sobre a mente o espaço etc provavelmente não eram amplamente conhecidos na Índia mas só porque não eram conhecidos não é verdade que não sejam autênticos a razão é que nos tempos antigos na Índia a prática tântrica era ensinada em estrito segredo não era pública como agora aqui a gente diz venham vai haver uma iniciação e toda a gente vem lá não era assim que não na altura era extremamente secreto e era era muito era muito escondida a prática do Vajrayana e o simples facto portanto não ser amplamente conhecido não significa que não fosse real ou que não seja autêntico como já mencionei anteriormente a Tisha era o abade de muitos centros indianos no estudo de Vajrayana incluindo Vikramashila e muitos dos mestres muitos mestres das tradições budistas na Índia tinham dado à Tisha as chaves dos seus centros e portanto ele tinha visto muitos textos e viu que havia muitos tantras que já não existiam na Índia e por causa de quando ele viu esses manuscritos sânscritos no Tibete ele disse é possível que o mestre Padma Sambhava estivesse trazido de outros lugares através de poderes milagrosos em geral não há fim para o mantra secreto antes disso ele pensava tinha algum orgulho em ser muito versado nos tantras mas quando viu estes textos perdeu esse orgulho apercebeu-se que era existia um número inconcebível de textos quando olhamos para este relato podemos deduzir que em Samia nessa altura havia muitos tantras e havia muitos tantras e também tantras de Dzogchen que não existiam na Índia alguns eruditos eruditos me disseram mais tarde que os tantras de Nyingma não são válidos porque eles explicam as coisas de uma maneira diferente das tradições de Dharma e por isso não podem ser corretas se disséssemos isso será um pouco difícil se tomarmos um exemplo se dissermos que explicações do tantra são diferentes desde os sutras para as neparamita mas só porque são diferentes não é legítimo dizer que não estão corretos assim se não olharmos para a questão de todos os ângulos é perigoso fazer esse tipo de julgamentos se uma linhagem do Dharma é ou não válida e se as suas fontes são ou não fiáveis não é apenas uma questão a ser explicada em termos filosóficos em vez disso acho que tem que depende muito da existência de uma história clara e lógica das suas origens como já disse no passado isto realmente me marcou os indianos interessavam-se pouco pela história eles só eles viam as coisas com os seus próprios olhos e podiam pensar mas porque é que eu hei descrevê-las porque dar ao trabalho e descrever hoje por hoje está tudo bem nessa altura nessa altura nessa altura de facto podia não ser muito importante mas para as gerações futuras era muito importante eles não assumiam a responsabilidade pelas gerações futuras e não mantinham escritos registros escritos e por isso é muito difícil é muito difícil é muito difícil inclusive saber exatamente quando o Buda nasceu e quando morreu por exemplo se eles tivessem um pouco mais de interesse na história o Tibete é um pouco melhor mas mesmo assim os documentos históricos da época da antiga transmissão são extremamente raros o Tibete também ficou fragmentado durante um tempo considerável e a história ficou em branco isso dá-nos muitas dificuldades sobre a história da tradução antiga de Nima a escola da tradução antiga por exemplo a única história da libertação de Guru Rinpoche que está de acordo com as nossas percepções é aquela que foi escrita por Taranata que é chamada a história indiana que é a única que realmente fala da história de acordo com as nossas percepções os outros são termas e revelações e têm muitas diferenças na forma como explicam também na realidade ele não foi só ao Tsang mas também ao Botão Amdo Kam e toda a parte no Tibete mesmo que dizia mesmo que não haja uma um local no Tibete onde ele não tenha ido e mesmo quando pensamos quantos meses ou quantos anos é que ele passou no Tibete há muitas coisas que são difíceis de encaixar com as datas das dinastias e por aí diante é muito difícil e por isso temos que distinguir entre as histórias de libertação comuns e incomuns comparar datas e reinados de reis e utilizar técnicas modernas de investigação e acho que isso é muito importante há também um texto chamado Lâmpada Paradiana por Trub Sangeyeche e devíamos examinar este texto mais cuidadosamente porque falamos muitas vezes da tradição chinesa Wachang Zen e há uma fonte inestimável para a investigação sobre a diferença entre as visões do Zen e do Dzogchen e o desenvolvimento da visão do Dzogchen etc e por isso seria bastante interessante para evitar os malentendidos se quisermos compreender essa devemos interessar-nos por esse texto a Lâmpada para Dhyana ou Meditação e quando pesquisamos ou investigamos isto temos que determinar também as datas sobre as datas não penso que é mais lógico que ele tenha estado no tempo do rei em Gadak Palgor Zen por isso gostava de pedir aos estudiosos que por favor pesquisem isso porque eu não posso dizer muito mais em termos históricos houve muitas objeções ao Dharma Nima muitas pessoas achavam tinham como objetivo ratificar a corrupção clarificar a prática mas acho que teve uma influência positiva e não só se pensarmos que são apenas umas objeções ao Enigma acho que temos que considerar e se houver mais benefícios em usar como base para o estudo e a pesquisa bom agora vamos voltar aos acontecimentos que são o nosso tópico atual como expliquei no outro dia como eu disse no outro dia Miki Adorje esta imagem aqui que está no ecrã é uma imagem da edição das objeções às as as objeções às tradições de Inigma e publicámos isto no aniversário dos 900 anos e o Karmapa Miki Adorje escreveu muitas obras incluindo comentários sobre Suta e Tantra e isto mostra que ele tinha um grande interesse na filosofia e na prática budista que tinha uma forma particular de ver estes tópicos tinha sua forma própria pessoal e por causa disso não 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 era alguém que se deixasse enganar por pensar que havia um livro chamado as instruções as instruções essenciais do meu mestre em vez disso foi alguém que trabalhou para estudar os grandes textos do Kangyuri e estava muito familiarizado com a literatura budista entre estudiosos e investigadores com entre diferentes filosofias e tradições religiosas existem frequentemente diferenças no seu pensamento e na forma de ver as coisas e querem fazer correções ao seu pensamento levantar dúvidas e discussão são é a tradição de todos aqueles que se dedicam ao estudo da filosofia e portanto a razão de levantar objeções etc não há nada de especial ou de surpreendente isto não é apenas no budismo todos os estudiosos asiáticos e ocidentais que pesquisam o pensamento antigo e moderno são assim e para alguém como Mikio Dorje que foi o autor de muitos comentários sérios é completamente normal portanto se discutir se Mikio Dorje escreveu ou não a carta a objetar ou perguntas ao Nyingma aos Nyingma antes de determinar qualquer coisa é importante considerar a situação de fundo e as razões e o que é que temos que fazer primeiro temos que pensar no contexto e nas razões só quando olhamos para o contexto e para as razões é que podemos decidir se lermos simplesmente o final o posto fácil e vimos que foi escrito por Mikio Dorje isso não é suficiente no outro dia eu falei de algumas das razões pelo qual não foi ele que escreveu isto eu já falei disso no outro dia temos que não vamos ver simplesmente as razões que eu dei no outro dia mas temos que examinar de muitos ângulos e temos que examinar e vou dar algumas outras razões e a primeira como o caráter e outras situações que explicam que provavelmente não foi ele que escreveu a segunda razão a segunda razão a razão pela qual muitos eruditos assumiram que tinha sido eu foi porque nunca foi porque nunca leram a carta de resposta que ele escreveu e a carta de objeções apareceu quando Mikio Dorje tinha 46 anos e pouco tempo depois do aparecimento dessa carta ele escreveu um texto a explicar que não foi ele que escreveu e a responder às suas perguntas às perguntas que apareciam nessa carta no entanto algumas pessoas podem pensar que ele que isso o facto de ele dizer que não escreveu não prova necessariamente que ele não escreveu e mesmo que ele mesmo que ele tenha escrito pode perfeitamente dizer que não escreveu por isso o que precisamos de fazer como se diz as palavras seguem o desejo de falar por isso temos que considerar o pensamento o caráter do autor que tipo de pessoa era ele qual era o seu pensamento e temos que examinar isso para ver para decidir se ele teria escrito aquele texto ou não é isso que é importante e isso é importante nós fazermos o nosso é o primeiro ponto da primeira razão eu acho que estou bastante familiarizado com o Mikyador não posso dizer que estou 100% familiarizado mas bastante e por isso eu sei que ele foi alguém que levantava sempre questões sobre a filosofia do Stáckia, Gelug, Cagel, Nima sempre num grande debate essa era a pessoa que ele era nas suas várias obras não preciso de dizer ele escreve claramente ele escreve claramente os seus próprios pontos de vista sem esconder nada e em particular em relação aos Nima ele escreveu nas suas palavras na sua obra chamada As Palavras distinguindo o Dharma do não Dharma ele explica que a visão ensinada no Dzogchen que a divisão das escolas filosóficas não era geralmente aceita entre os budistas e que os métodos de manifestar luminosidade apertando os dois olhos e por aí adiante não eram válidos e também que para além do termo da Tisha extraída do pilar do Dzogchen não era credível e que nos outros termos também não ele diz essas coisas e do mesmo modo no diálogo com Jadroa é a resposta à afirmação de que Guru Rinpoche era superior ao Buda em cinco maneiras e porque era superior ao Buda não havia erros na sua linhagem de discípulos ele respondeu que as escrituras que diziam isto estavam a falar figurativamente não eram definitivas mas isso só por si não significa que a Mika Dorje não gostava das outras escolas e em particular os Nima não podemos dizer isso quando ele fala assim é principalmente a falar da forma como ele vê as outras filosofias e escolas e a dizer a sua opinião ele não diz que tem que ser absolutamente assim como eu vejo e podemos ver isso pelas suas outras obras em geral o que temos que compreender é que o caráter de Mika Dorje era muito direto ele ele era incapaz de esconder o que pensava não conseguia evitar de dizê-lo ele provavelmente deveria ter deveria ter evitado dizer certas coisas mas o caráter dele era assim ele próprio aceitou e os seus alunos também escreveram isto e também disseram que Mika Dorje falava assim era muito direto e portanto de uma certa maneira podemos dizer que fosse parte do seu caráter mas por outro lado porque ele era um pensador lógico quando alguém vê algo que é uma falha de lógica e eles dizem e em qualquer caso não podemos dizer que ele não questionou ou não levantou objeções aos cáguio também e não podemos dizer que ele não tenha feito objeções a outras escalas e não faz sentido não podemos dizer que ele não levantou nenhuma objeção a nenhuma outra escola mas levantou aos Nigma não é não é verdade e a razão é que quando vemos as as objeções às perguntas sobre o Nigma do princípio ao fim foram escritas com o propósito e intenção de refutar especificamente os Nigma e com uma intenção maldosa ele teria sabido tanto pela amplitude de conhecimentos como pela sua experiência ele saberia como as pessoas iriam ver um tipo de carta tão particular ele não era uma pessoa qualquer ele iria saber acho que ele compreendia perfeitamente os pós e os contras e não vejo qualquer razão para ele ter insistido em escrever essa carta se houvesse alguma outra prova prova realmente irrefutável de ele ter escrito essa carta mas eu não vi nenhuma e em particular Mika Dorje era um lama com um caráter realmente particular e em termos de pensamento filosófico ele tinha confiança para explicar e pensar se ele tivesse realmente escrito essas objeções aos Nigma acho que ele teria admitido que o tinha feito porque ele faz objeções nos seus outros escritos e se ele tivesse escrito essas objeções ele teria aceitado teria dito que eu tinha feito e além de todas estas razões é também há uma outra antes de Mika Dorje havia outros grandes eruditos como Sakyapandita que fizeram críticas bem conhecidas e fortes a outras escolas não foi só um ou dois havia bastantes havia alguém que fazia uma crítica a alguém e essa outra pessoa fazia uma resposta e isso andava por um lado e para o outro em respostas e num debate foi Mika Dorje pediu a Sarah Johnson para escrever uma crítica ao seu próprio trabalho portanto se ele tivesse realmente escrito uma carta de crítica ao Nyingma ele teria admitido e em particular e em particular particularmente o texto que ele escreveu a dizer que não tinha sido ele apareceu pouco tempo depois da carta e portanto quanto mais vemos assim há muitas mais razões pelas quais Mika Dorje não deve ter escrito essa carta o facto de ele ter escrito a resposta às objeções como se pretendesse deixar claro que esta era a verdade da situação e que não era ele que tinha escrito essas objeções Mas uma outra questão é que se ele tivesse mesmo se Mika Dorje tivesse escrito essas objeções se ele tivesse levantado essas questões como uma crítica na sua resposta ele investiga cada uma das questões de uma maneira muito profunda e no fundo acho que acabou por ser mais útil para os Nyingma do que difícil mas o que é triste é que a maioria dos Kakyos espalharam a ideia de que o Karma Passe tinha oposto aos Nyingma e não podiam dizer que Mika Dorje lhes tinha dado uma tal resposta e por causa disso Mika Dorje fez as objeções dizem que ele os seguidores de Kakyos dizem que ele escreveu uma carta de objeção aos Nyingma mas não dizem que ele deu resposta e isto acabou por esta controvérsia durou muito tempo porque nós seguidores não assumimos a responsabilidade pelos nossos próprios ensinamentos e gurus e vamos agora fazer uma pausa vamos falar se calhar da segunda razão da segunda questão razão e a segunda razão é porque é que tantos estudiosos posteriores aceitaram como se Mika Dorje tivesse escrito as objeções e achassem que tinham de escrever respostas e qual é a razão pela qual isto ocorreu acho que há três razões principais há três razões principais primeiro é que a resposta de Mika Dorje às objeções não alcançou muita gente há várias razões pelas quais eles não viram e as pessoas não tinham conhecimento da resposta de Mika Dorje e a primeira razão é que no século 16 o Tibete no século 16 não era como hoje uma era de informação e não era fácil mandar cartas às pessoas e particularmente muitos textos havia apenas um único manuscrito escrito à mão normalmente há apenas um original e se há apenas um original tem que haver alguém que o copie e que copie cada letra e sendo que era copiado à mão não há muitas cópias e não é uma coisa que hoje em dia as pessoas não podem conceber hoje em dia se quisermos fazer alguma coisa que queiramos que as pessoas vejam pomos no Facebook e imediatamente muitas pessoas poderão ver em segundos muitas pessoas terão visto aquilo que nós publicamos e por isso os estudiosos da altura só poderão ter visto poderão ter visto apenas as críticas supostamente escritas por Mikadors mas não a sua resposta às objeções às explicações acho que isto teve um grande efeito acho que é compreensível que tenham visto as objeções e não a resposta a segunda razão é que apenas um ano depois de Mikadors ter escrito a resposta às objeções ele morreu quando tinha escreveu aos 47 foi um ano depois e porque Mikadors morreu não essa resposta pode não ter pode não ter sido divulgada a muita gente mais como uma pedra atirada ao oceano ninguém estava necessariamente muito empenhado em divulgar essa resposta podemos compreender o facto de que podemos que podemos ver é que só depois de 1998 é que muitos escritos de Mikadors já foram encontrados na biblioteca do Potala e nessa altura pudemos perceber que havia de facto uma resposta às objeções e mesmo assim foi difícil de encontrar e ainda é esses textos estiveram no Potala durante mais de 300 anos onde ninguém no exterior podia ver ou saber que eles existiam e os escritos de Mikadors são difíceis é difícil que alguém os veja ou que os leia e se as objeções foram escritas por alguém que não Mikadors que tipo de pessoa seria essa não somente porque se estão a apropriar do nome de Mikadors não somente tomando o nome ou fazendo-se passar por Mikadors e criando escrevendo qualquer coisa que era uma crítica aos ninhmas para criar uma controvérsia para fomentar uma disputa e com planos malevolentes como é óbvio essa pessoa que usou o nome do Karmapa e escreveu uma carta que ofenderia todos os ninhmas ele teria que ter com essa intenção e a fazer e a fazer as possíveis para que toda a gente visse essa carta essa carta o mais possível essa resposta de Mikadors se tivesse difundido amplamente isso poderia representar um problema para a pessoa que e portanto isso iria criar um problema para a pessoa que escreveu portanto essa pessoa que escreveu não teria muito interesse em que a resposta de Mikadors se difundisse porque assim a sua carta poderia eficácia e as pessoas quereriam saber qual era a verdade e por isso devido a estas condições a carta de Mikadors ainda não se espalhou amplamente e mesmo agora no século 21 há muito poucos exemplares desse texto quer seja em forma de livro ou de pecha muitas pessoas nunca viram e naquela altura era ainda mais difícil de conectar-se as pessoas conectarem-se umas com as outras e de se verem era muito mais complicado do que agora por isso há muitas razões pelas quais Mikadors a resposta da Mikadors não terá sido vista por muita gente naquela altura e se as pessoas nunca viram a resposta da Mikadors quando a maior parte das pessoas vê aquela carta com o nome de Mikadors em letras grandes nem sequer se teriam a menor dúvida que Mikadors já tinha escrito não iriam perguntar-se porque é que alguém roubou ou se fez passar por ele e a escreveu pensariam que ninguém ousaria simplesmente escrever uma tal carta com pontos tão específicas com perguntas muito difíceis não é qualquer pessoa que pode escrever uma carta assim e particularmente como se esta carta de objeções caíssem nas mãos de pessoas de outras escolas que não estivessem familiarizadas com o caráter e as obras de Mikadors eles teriam pouco interesse nessa carta e assim se alguém dissesse que foi Mikadors que escreveu eles tomariam isso por certo e não iam investigar se Mikadors tinha escrito ou não e por essas razões muitas pessoas decidiram mais tarde que o Mikadors deve ter escrito e uma pessoa diria isso a dez e dez a cem e é como pregar um prego tornou-se uma situação fixa há muitas algumas das outras razões pelas quais as pessoas se interessaram tanto pelas objeções é como Sokdokpa que disse é como disse Sodokpa as palavras do Gyaoankarma Omnescente Buda Real as palavras com bom estilo com significado com profundo significado são difíceis para os indivíduos comuns quer a carta de objeções tenha ou não sido escrita por Mikadors há várias questões nela que são difíceis e assim os os ninhas tinham eram eram pontos essenciais para eles e muitos deles discutiram e disseram as suas opiniões e estas objeções não ocorrem apenas na na escola ninma podem ocorrer em qualquer escola as pessoas têm reações por exemplo se um erudito de uma outra escola de uma outra escola levantasse alguma crítica sobre o Kagyu alguém de dentro da escola Kagyu certamente responderia a ela e por qualquer razão durante mais de 400 anos os estudiosos de vários séculos diferentes respeitam muitas respostas a essa carta ou um ponto só ninma isso mostra por um lado que ele tem afeição e parcialidade pelos ensinamentos ninma mas por outro a maior parte deles por ter sido a carta ter sido escrita por Mikio Dorje devido à fama e ao nome do autor do seu conteúdo essa carta teria influência e por isso escreveram muitas respostas se isso fosse escrita por uma pessoa que não fosse conhecida eles não se teriam interessado muito por ela quando discutimos os pontos de vista dos outros e em particular pensamento e expressão das figuras históricas devemos poder ser imparciais temos que nos preparar para ser imparciais calmos metódicos e relaxados precisamos de ter a motivação e a coragem para justificar e verificar as coisas quando pesquisamos porque senão podemos ter reações muito fortes e isso não deve acontecer temos que ser temos que estar relaxados estamos a falar de uma situação em que não é bom perder controle para podermos tornar o sentido claro é por isso que temos que ser estar bastante relaxados se quisermos justificar temos que poder justificar e verificar e verificar as coisas e só então podemos alcançar os padrões dos especialistas e investigadores e teremos de estar de acordo com a ciência e essa é a maneira de poder alcançar esse padrão esses padrões este tipo de investigação é muito semelhante ao debate quando fazemos debate temos que ter uma base lógica válida que pode realmente temos que dar exemplos e analogias claros que justifiquem temos que ter uma lógica válida e depois temos que ter uma base quando nos envolvemos num debate e só então podemos encontrar a verdade para estabelecer o que estamos a tentar provar mas em vez disso mantemos apenas as nossas próximas próprias posições como se fossem verdadeiras e se as pessoas não aceitarem ficamos ficamos irritados e insultamos os outros para derrubar insultamos para derrubar os outros portanto em resumo se não houver nenhuma razão a primeira vez que olhamos para alguma coisa parece que pode ser mas quando se examina logicamente não encontramos e não pode resistir à análise há muitas não devemos pensar que é espantoso ou que os nossos pontos de vista são fantásticos se não os conseguirmos examinar e ainda menos ficar zangados com elas é como ver um filme de ação na altura parece quente intenso mas na realidade é apenas um espetáculo não é verdade não é real e quando sabemos que não é real não há e como não é real não há razão para ficar tão assustado ou tão excitado particularmente quando fazemos investigação não só precisamos de utilizar análises autênticas também precisamos ser capazes de aceitar as razões dos outros por razões de como as coisas são ou as suas correções não se continuamos a insistir nas nossas afirmações isso é muito nível de educação falamos com entusiasmo apenas para atrair a atenção dos outros é conversa em termos de filosofia e de lógica e essa atitude não tem qualquer valor se olharmos para o Kagu em geral e a linhagem prática do Karma em particular se falarmos das oito grandes escolas de que hoje falamos falarmos dos sáquia as nossas explicações do Karma Kamtsang dos sutras essa linhagem remonta à escola sáquia foram transmitidas por Hontong Shikpa Kunchik Jamshen Rabjang Sankhya Pala e muitos outros sáquias portanto a nossa tradução dos sutras vem do sáquia e é importante que nós saibamos isto e quando pensamos na Galupa na tradição Galupa elas ensinam os Mahamudri e os Sés Yogas de acordo com a tradição Kagu E a principal prática tântrica é o Guia Samaj e as explicações que dão enfatizam a tradição de Marpa e a principal tradição de Sutra só praticam de acordo com a escola Kadampa e por essas razões há poucas explicações ou diferenças há uma ligação uma ligação muito estreita entre a tradição de Kagu e os Galupas e depois há a escola dos seis Yogas hoje ou não houve uma ligação muito profunda de Karmapakshi e Rangjum Dorje a maior parte dos gurus Kagu professaram o Shentong a visão Shentong e a partir do Situ Chukijun Houve muitos que ensinaram o Shentong como ensinado no Jonang começaram a ensinar dessa forma portanto quando falamos disso em termos da visão existe uma ligação inseparável entre o Jonanga até ao presente e também o Shangpa Shishé e Dojjendro e outras linhagens também se espalharam no Karma Kamsang por volta da época do Karmapa Rangjum Dorje e mais tarde o Janggong Lodrutai e esse importante são os principais detentores dessas linhagens tem sido do Karma Kamsang e temos que estar conscientes disso não há entre as diferentes tradições tibetanas estão todas ligadas entre si não há nenhuma que seja pura ou que seja independente das outras não há nenhuma que não exista que não tenha alguma conexão com as outras não há nenhuma linhagem pura e agora em relação às relações com os ninhma que é o nosso tema principal o fundador do primeiro Karma Kamapa do Sun Tjampa era o primeiro que foi o primeiro Karma pai ele era o pai dele era de uma família ninhma algumas 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 às vezes dizem que é o pai outras vezes que é o avô era de uma tradição em que o protetor Hangjung Galmo e ela assim se tornou a principal protetora da linhagem Kamtsang e da mesma forma recebeu muitos ensinamentos de ninhma ele tinha uma o primeiro Karma tinha uma relação com a tradição ninhma não vou não vou falar de todas as conexões que existem entre os ninhmas que são demasiadas mas vou falar das principais o Mahasida Karma Paksi o pai dele também era ninhma e a prática do protetor Bernak Chen que tinha passado por três gerações de praticantes tântricos tornou-se uma da herança tornou-se uma herança um dos principais protetores da tradição Kamtsang esses ensinamentos que recebeu que Karma Paksi recebeu dos seus pais e ele recebeu ensinamentos de Katok Jampabun Katok no tempo em tempos passados foi o centro das tradições de ninhma e ele recebeu ensinamentos sobre o resumo das intenções dos sutras rede de ilusão e as 18 maravilhas da mente e ele recordou como em vidas anteriores nos tempos do Indra Bodhi Rei Jha e Garab Dorje ele tinha ele tinha atingido a iluminação com os ensinamentos secretos do mantra tanto dos ninhma como dos sarma e tinha feito a meditação sobre a união de Mahamudra e Dzogchen e ele tornou isto a sua principal prática e escreveu muitos tratados incluindo os comentários sobre os três tipos de yoga e escreveu o Dharma não estará completo até que o samsara esteja esvaziado eu disse como disse há muitos volumes do Karma Paxi mas a maioria das suas obras foram preservadas na China é porque passaram ele passou tanto tempo na Mongólia que a maior parte das suas obras estão na China e existem sem volumes e diz que a maioria deles são ninhma a outra é o Dr. Urgenpa e a razão pela qual faço dele agora é porque de um ponto de vista ele era um discípulo ele foi discípulo de Karma Paxi é a primeira razão e a segunda é porque ele foi discípulo ele foi também um discípulo de Godzampah ele praticou o Vishudayaruka e Vajrakidlaia desde os 7 até aos 17 16 anos e mais mais tarde ele recebeu néctar de longa vida de Padma Sambhava tinha escondido na montanha de Chua e tornou-se o guru do imperador mongolo muitos eruditos mais tardios disseram que os tradutores que criticaram Nyingma dizendo que não tinham visto nenhum Dharma Nyingma na Índia mas se fizessem uma lista de todos os manuscritos sânscritos sobre Zogchen seria mais longo que o prazo para mim tem 100 mil linhas o karma o karma o ranjondorja era aquele que tinha mais ligações com os Nyingma ele recebeu transmissões da maioria dos tantras Nyingma e também Nyingma Nyingma recebeu ensinamentos o resumo da intenção dos sutras a rede de ilusão e as 18 maravilhas da mente enquanto esteve o karma gan teve uma visão pura de Vilma Lamitra dissolvente-se no local entre as sobrancelhas e ele escreveu um texto chamado Karma Nyingtik a tradição de Nyingtik há uma qualidade particular e o que aconteceu ele já tinha visto a linhagem última e ele escreveu mas ele viu que era importante seguir um guru e receber uma linhagem do Guru Padmasabhava o Kumaraja que era o Kumaraja era um estudante do 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 eles eram estudantes do mesmo mestre e kumaraja tornou-se um grande sida do 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 por essa razão por isso recebeu os ensinamentos do kumaraja nos os ensinamentos do ciclo de Nintic. E segundo alguns relatos, ele conheceu então o Tertone Pema Ladraltzel e foi-lhe oferecido o poder e a transmissão dos pergaminhos amarelos. Mas na escola do Nintic, por Gyalo Ayung, disse que lhe foi dada a transmissão. Que na altura em que Pema Ladraltzel extraiu de cordas Daki, diz Nintic, o seu assistente foi Gyalo Ayung. E por isso parece que não há nenhuma menção de que Ranjo Ndorja tenha realmente encontrado Pema Ladraltzel. Mas o que diz na sua autobiografia? Quando ele tinha 42 no ano de um macaque de água, o Ranjo Ndorja foi convidado para o mosteiro de Nangrang em Kongpo, e passou três meses com ele e já recebeu ensinamentos. E Pema Ladraltzel deu-me esses ensinamentos nos pergaminhos amarelos. E uns quantos anos depois, não mostrou esses pergaminhos, mas manteve os secretos durante 10 ou 11 anos. E só ao fim desse tempo é que mostrou esses pergaminhos. E eles deu os poderes e as iniciações do Kandraníktik. E ele deu os poderes e as iniciações do Kandraníktik. E escreveu isso na sua autobiografia. Um outro mestre da tradição Ndintika, Lão Ceng Rambzampa. Lão Ceng Rambzampa é... E também... E nas obras de Rondos Ndorja há um diálogo... Acho que aqui não há mais ninguém que possa dissipar as dúvidas na minha mente, para além do... do todo o conhecimento em pessoa, cuja mente vai ser unificada, é profunda paz, grandeza e espontânea. Por conseguinte, tenho feito estas perguntas. E na conclusão, diz, permitam-me de agora até a essência do esclarecimento, nascer no presente do Guru Ranjong, desfruta da festa oceânica do Dharma e alcançar a paz, que é livre de dúvidas. Vemos por isso que havia uma grande conexão entre Ranjong e Dorge, que não só recebeu os ensinamentos de Dzogchen, como também os ensinou e os propagou. Teve também uma grande influência na divulgação dos ensinamentos de Nintiq. e eu... e eu... e eu... e eu... e eu... de uma das pessoas principais a quem ele transmitiu os ensinamentos do Dzogchen. E o que diz no comentário há um sítio chamado Tsurpo-de-Chin, que é perto de Tsurpo, e eu fui uma vez a esta montanha. é um sítio muito isolado. E aí... havia um... alguém chamado Lopanyashi Gyaltsen. havia um mestre das... e havia também um mestre de cerimônias, e, portanto, havia cinco, sete pessoas, e deu todas as... as transmissões de poder e do Dzogchen Índigo. E a forma como ele disse as instruções... deu as instruções e as transmissões foi de acordo com a... texto como a festa dos estudiosos e outras fontes e disse que se estes ensinamentos do Dzogchen desaparecerem, será uma grande perda. Por isso, para eles não se perderem. E o Dr. Jephel devia espalhá-los em sangue e a Gyalá em Kamigunpo. Outros deviam ir para a Mongólia e para a China. Melungpachá Kishonu devia espalhá-los em U. Portanto, eles foram para os diversos locais e espalharam os ensinamentos de Dzogchen na própria China, em Mongólia. Antes disso, Dzogchen e Rangzun Dorda espalhou o Dzogchen em todas as direções e esta foi uma das atividades de Rangzun Dorda. Especialmente o Khandro Nyingtik. Diz que o Padisatva sobre a Terra irá espalhar isto para o oceano. Ele tinha uma grande conexão com os Nyingma. Ele também... Não somente ele tinha uma grande conexão com os Nyingma, mas teve também uma grande influência e um papel na divulgação dos ensinamentos de Nyingma. E havia um estudante, Rangzun Dorda, que foi um dos discípulos de Rangzun Dorda, foi Junto Dorda Pala. Também foi bem versado nos ensinamentos do Sutra e em particular do Compendio do Abidharma. Tinha um vasto conhecimento de todos tinha recebido ensinamentos e transmissões dos Nyingma e Sarma. de Rangzun Dorda Pala. Um dos... Foi também muito no Rinpoche receber as instruções completas sobre os três principais tantras de Nyingma e tornou-se um mestre no ensino das diversas posições. E no seu comentário, o espelho que ilumina é o comentário sobre o Guiagarra Tantra foi um dos mais influentes. Foi muito... Foi uma fonte para comentários que foi muito importante na aplicação das atividades da Roda Mágica de Yama e tinha grandes poderes. A história deste texto é numa determinada ocasião em que Sakyapalden Lama da Stampa Sonam Gyaltsen do Dr. Pacharab Gyaltsen Gyaltsen Niu Tchuk Tomé Zampo em Newton. Estavam todos juntos. Tiveram uma oportunidade de se reunir e o Dr. Poupa disse em brincadeira que estamos temos que mostrar alguns sinais da nossa realização. E quando ele disse isso D'Ale Poupa o seu sinal é que tinha memorizado tudo o que tinha sido traduzido para Titã no Kangyuri e Tangyuri ele conhecia tudo de cor. Isso foi bastante era bastante surpreendente. O Pallun Lama Dampa tomou as quatro viciações continuamente. O que escreveu as 37 práticas de Bodhisattvas tinha continuamente o Bodhisitta e nunca perdeu o Bodhisitta. Isso era um sinal da sua realização. e o último foi Gyalwayun Tumpa ele era um praticante tântrico extremamente poderoso e particularmente tinha praticado muita prática de Yamataka e tinha um crânio não era apenas não tinha apenas a parte superior do calote crâniena tinha o crânio completo com os orifícios dos olhos etc. Tinha um crânio humano tirou que era o resultado da sua prática de Yamataka e ele disse um mantra e o crânio abriu a boca e mostrou os dentes e fez um e todos eles se assustaram com um crânio correndo pela sala poderia até se calhar ter um todos os outros eruditos ficaram aterrorizados era o poder da sua prática dos mantras isto mostra que ele tinha um poder da prática muito poder muito grande quando passamos a revista todas as encarnações de Karmapa muitas receberam iniciações transmissões e instruções essenciais da tradição enigma e a Mikya Dorje teve muitas visões de Padma Sambhava e fez uma profecia de uma invasão Mikya Dorje disse que iria haver uma invasão que iria ser repelida e falou dessas práticas falou das oito formas de Gururupache das oito formas de Shang e das oito encarnações de Karmapa que eram inseparáveis e escreveu um Guru Yoga que chamou o Shang Kageyama o Dharma de Shang selado ou pelo seu título completo esse Dharma de Shang selado protetor dos seres da falésia turquesa é o principal Guru Yoga do Karma Kamsang o Guru Yoga de quatro sessões e também nos seus longos comentários sobre os três Kaya ou os quatro Kaya explica o pensamento de acordo com a tradição Nyingma e com o pensamento do Karma Pakshi e assim Mika Dorje tinha uma grande conexão com os Nyingma há muitos famosos Tertães Nyingma que eram discípulos do Karma Pa porque se disse era mesmo Karma que tinha que decidir se um Tertãe era autêntico ou não durante o tempo de Situ Chukijun as práticas de termos espalharam amplamente no Kamtsang pelo que provavelmente mais de 70% dos textos que fazemos nos nossos mosteiros são termas e alguns são da tradição Nyingma devido a isto houve uma união entre os Kamtsang e Nyingma e talvez o Nyingma tenha sido mais forte mesmo a transmissão da última linhagem foi dada com instruções da linhagem Nyingma Houve pessoas que quando vemos todos estes tudo isto isto é muito rapidamente se tivéssemos que estudar mais em profundidade demoraria vários dias as pessoas das gerações anteriores tinham respeito por todas as linhagens das escolas do Dharma sentiam-se próximos das diversas tradições mas podiam receber ensinamentos e prática como deles para poder preservar é a nossa responsabilidade enquanto seguidores destas linhagens uma responsabilidade mais urgente é enquanto seguidores do escane temos que manter preservar e propagar as transmissões de poder as transmissões instruções práticas filosofias ciências e a linhagem a história desta linhagem porque todas as religiões do mundo e o budismo em particular temos que enfrentar grandes mudanças e em particular o budismo tibetano está ameaçado por muitas condições internas e externas que nos causam dificuldades e nos prejudicam portanto temos que temos que tomar conta das nossas próprias das próprias linhagens e escolas se não cuidarmos das nossas linhagens ninguém mais o fará se olharmos para a escola para a história nos últimos 100 anos tem havido uma grande declínio nos Kagu perseguidos fomos perseguidos politicamente e banidos da sociedade houve uma época em que nem sequer nos era permitido tocar tambores ou sinos as nossas comunidades de práticas tudo deterioraram-se e não tínhamos oportunidade de estar num ambiente onde pudéssemos estudar os textos da nossa própria tradição e dentro de nós próprios os nossos costumes e intenções puras enfraqueceram e não preservamos a tradição de receber iniciações transmissões e instruções da nossa própria linhagem não tratamos dos nossos textos são os Kagu tornaram-nos alvos de escárnio das outras tradições porque éramos apenas ermitas que praticavam nas montanhas É como se agora muitos estivessem lentamente a acordar no sono da ignorância se não for demasiado tarde certamente não é demasiado cedo temos absolutamente que procurar todas as linhagens de transmissão de iniciação transmissões e instruções essenciais que foram transmitidas pelos antepassados bem como os textos antigos é preciso restabelecê-los e esforçarmos mais ainda há uma pequena hipótese que possamos fazê-los temos que pôr algum esforço na nossa linhagem as pessoas poderão pensar que somos um pouco parciais mas se pensarmos em pôr-nos na posição de outra pessoa por exemplo se um monge budista pudesse dizer muito sobre o cristianismo se lhe perguntasse mas não pudesse falar sobre o budismo que lado é que é que isto seria provavelmente não haveria nada mais embaraçoso do que isso um monge budista que não sabe dizer nada sobre o budismo mas sabe tudo sobre o cristianismo é um pouco estranho não é? o que eu quero dizer é que temos que estudar as outras linhagens e fazer prática mas temos que estudar as religiões mundiais mas antes de fazer isso temos de primeiro tornar o estúdio e a prática da nossa própria linhagem central essencial para nós e para os outros porque se não tivermos o conhecimento da nossa linhagem e só tivermos conhecimento das outras seria um pouco como cortar o tonque da árvore e depois pendurá-lo nos ramos temos de esforçar para tornar o nosso estúdio prática e atividade da nossa própria linhagem forte e poderosa e esse é o principal compromisso ou responsabilidade básica para nós com pessoas que seguem esta linhagem do Dharma é a coisa mais urgente e importante que temos de fazer pela minha parte é isso que penso e que estou a esforçar-me e gostaria de pedir a todos vós que pensassem dessa forma para podermos trabalhar em cooperação com o Espírito unificado que esta nossa conexão possa ser preservada o fato de falar sobre o tema do Mikya Dorje e das objeções ao anínimo podem perguntar porque é que eu passo tanto tempo a falar sobre isso quando pensamos no tempo do Mikya Dorje e da controvérsia a controvérsia de que se ele terá escrito isso ou não foi por isso que eu achei que seria importante falar sobre isto e a segunda razão é porque se pudermos dar algumas boas explicações sobre o que o Mikya Dorje fez ou não podemos compreender qual é o caráter de corpo palavra e espírito para poder falar um pouco sobre o Mikya Dorje e particularmente em falar a muitas pessoas através da internet estou mesmo feliz e a razão é porque fui capaz de dar a explicação de uma acusação infundada que foi feita contra Mikya Dorje há mais de 400 anos e pelo menos podemos levantar a questão saber se a carta que se opõe aos ninhma foi escrita por Mikya Dorje ou não historicamente os kagyo e ninhma têm uma conexão muito profunda com os karma e kagyo e ninhma têm uma relação muito profunda e quando sabemos isso podemos praticar e trabalhar juntos sem quaisquer pressas de samaya ou controvérsias para manter e difundir os nossos próprios ensinamentos em 2008 foi a primeira vez que eu fui à América foi a primeira vez que eu fui aos trans-air em 1999 eu cheguei à Índia e nunca tinha saído da Índia bom, não vou falar sobre isso mas seja como for em 2008 quando eu fui à América fui à Califórnia e encontrei o filho do João e eu disse que tenho um pedido qual é o pedido no passado no tempo do Miki Ador Sancho Puja com as danças dos Lamas não é? e dizem que você parou com isso por favor restabeleça essa prática e eu não percebi o que é que ele queria dizer eu não sabia o que dizer de imediato não sabia o que dizer isso não aconteceu não tinha nada a dizer o que é que eu podia dizer eu nunca nunca diria para pararem de fazer essa essa prática e depois eu pensei quem é que lhe disse isso e tive essa sensação que é assim hoje em dia embora estivéssemos no século XXI há muitas controvérsias e controvérsias que as pessoas não conseguem ultrapassar e quando pensamos nessas controvérsias do passado acho que é importante para nós trabalhar juntos e foi por isso que trabalhar juntos é por isso que achei por bem falar de Mikyadorje alguns amigos no Tibete interessaram-se pela resposta de Mikyadorje e escreveram alguns dos seus pensamentos e se todos trabalharmos juntos podemos decidir quais foram os verdadeiros acontecimentos por favor mantenham isso mantenham isso presente e muito obrigado galera